E hoje é o dia de reforçar o programa de renda mínima de cidadania Eduardo Suplicy. É uma homenagem que eu faço a um homem que a vida inteira dedicou-se a essa causa, mas a básica é o seguinte, botar na Constituição como um direito relativo à previdência, a Seguridade Social, o direito, portanto, nada de favor, nem de chantagem, nada de Partido Azul, Partido Encarnado, você, meu irmão, tem direito de receber no seu domicílio pelo menos mil reais na soma dos benefícios. A fonte disso é o programa Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, mais um imposto sob grandes fortunas que eu vou cobrar 0,5% das populações mais ricas. 58 mil brasileiros em 212 milhões de pessoas têm patrimônio maior do que 20 milhões. É a maior, a mais perversa concentração de renda do mundo. É justo que eles cobrem um pouquinho, que eles paguem um pouquinho dessa imensa fortuna para tirar a fome, a miséria e a humilhação da maioria esmagadora. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma